Não tem nem como falar nada para ele, nem perdoar, eu sei que eu nunca vou perdoar. Eu acho que o que ele fez não tem perdão. O pai de Mariana, o comerciante Paulo Matei, ainda guarda no quarto da menina as lembranças de uma adolescente cheia de sonhos. Com a camiseta estampada com o rosto da filha, ele não consegue entender o motivo de Mariana ter sido morta com tanta brutalidade. O crime que chocou a cidade aconteceu na madrugada da última sexta-feira no bairro Congonhas, em Tubarão. Ah, desespero. Não sabia o que fazer. Deu vontade de sumir. Na tarde desta sexta-feira, a divisão de investigação criminal revelou que o jovem de 20 anos confessou ter matado a menina. Até ontem, o rapaz dizia não se lembrar do que teria acontecido naquela noite. Porém, nesta sexta-feira, pediu para que a equipe da DIC fosse até o presídio e lá deu detalhes sobre o crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, o jovem de 20 anos disse em depoimento que foi Mariana quem pediu para ir até o bairro Congonhas. Lá, a menina de 15 anos teria proposto ao rapaz para que ele terminasse o relacionamento com a namorada dele. A partir daí, os dois começaram uma discussão. E nessa discussão, né, essa discussão teria evoluído, teriam chegado a um momento já fora do carro, já fora desse veículo Gol, onde teria acontecido uma situação de vias de fato, isso em meio a uma série de gritos, de palavras de calão, tanto talvez de uma parte quanto de outra. Ele afirma que ela teria relatado que se não fosse ficar com ele, com ela, né, então realmente ela não permitiria que ficasse com a namorada. Na versão do jovem, Mariana teria pegado uma pedra de aproximadamente 3 quilos e ameaçado jogar nele. Foi quando ele conseguiu tirar a pedra da mão da menina. Os dois trocaram empurrões. Após isto, ele jogou a mesma pedra em direção à cabeça de Mariana, que caiu no chão com o impacto. E ao se levantar, o rapaz desferiu mais quatro golpes contra a menina. Percebeu então que ela havia realmente desfalecido, tentou conferir a questão ali do batimento cardíaco, levou em consideração que ela já pudesse estar morta, né, uma vez que ela estava apagada, ele estava nervoso. Arrastou o corpo dela, passou aquela cerca e deixou o cadáver da vítima naquele local onde foi encontrado e a imprensa noticiou. Ainda segundo o delegado, o jovem afirmou não ter usado nenhum tipo de droga ou ingerido bebida alcoólica. Não comentou, segundo ele, com ninguém a respeito disso. Deixou bem claro que fez o crime sozinho, como nós já havíamos relatado, né. Seu Paulo conta que no dia do crime, a menina saiu escondida da família. O único que sabia era o irmão menor, que receberia cerca de 100 reais, que seria pago pelo próprio autor do crime. Agora, uma semana depois do acontecido e com o suspeito já preso, o pai de Mariana só pede para que a justiça seja feita. Temos que... a vida segue, não podemos parar. Mas só que nunca vai ser mais a mesma vida, né. Agora, para os amigos e a família da menina, vão restar apenas as lembranças. Cada vez a saudade bate mais. Parece que todo dia a gente está esperando a volta dela, mas nunca chega mais. Não tem mais volta.